Partidário, eu tenho as mãos limpas e quero governar Porto Alegre com pés no chão, agindo para melhorar a vida das pessoas, combatendo a violência e a corrupção. A violência socialista que está em Venezuela, dentro do partido de Chávez, luchando com o processo bolivariano, defendendo o aprofundamento da luta socialista em Venezuela. Levi Fidelix, eu nunca rompi nenhuma palavra contigo, agora tu apavorou, chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico. Llegué de la gira, me escribió, Nicolás, me trajiste leche. Mire, eu quero desde aqui enviar uma palavra de respeito, de consideração e de rechazo de as declarações homofóbicas de Nicolás Hoy. Não é a primeira vez. Eu creio em uma sociedade sem exclusão. E assim se o digo ao país. Uma sociedade sem que ninguém se sinta excluído por sua forma de pensar, por sua raza, por sua credo, por sua orientação sexual. Deben sair as pessoas a rechazar isso. Nós sabemos que em Venezuela tem que estar agora junto com Maduro para aceitar o sentimento ao imperialismo e aprofundar a luta anti-imperialista em América Latina. Assim será a calaña destes cifrinitos, mariconsantes e fascistas que pretende dar eleições ao povo de Venezuela. Defendemos a criminalização da homofobia e da transfobia. Eu tenho as mãos limpas. Eu tenho as mãos limpas. Eu tenho as mãos limpas. Eu tenho as mãos limpas.